Fala pessoal, aqui que vai Fala, é Gustavo, mentira, gato galáctico e hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui Por que você tá me repetindo? Por que? E não é pra repetir, você é o dono do canal e quer me repetir? Menino sem graça E hoje a gente vai jogar aqui o jogo do Goku Mentira, é Dragon Ball É, Dragon Ball Dasculpa Gente, primeiro eu vou encontrar aqui Cuidado, porque se vocês morrerem com esse Goku Cuidado, porque esse Goku é muito forte Mas que essa garota Nem é garota, você não sabe muito de Dragon Ball Fica apertando esse daqui Bate nele, bate nele Carrega, carrega, carrega Isso, agora dá aquele negócio ali Não, tem que ser... Ah, é, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Aê, conseguiu Consegui, velho E só nem eu jogando, velho É nem eu A gente tá ganhando A gente tá ganhando, velho A gente tá ganhando A gente tá ganhando A gente tá ganhando Legal, né, Pietro Acho que depois a gente faz um vídeo desse daí Será? Aí a gente abaixa Beleza, pessoal Pietro tá aqui com um monte de... Dragão A gente vai, né, Pietro? Se bloquear a carinha nuca Eita Peraí, pessoal A gente já volta Rapidinho Fala, pessoal Nós voltamos E hoje... Não, hoje não, né A gente voltou, né Agora a gente tá carinha novo Né, Pietro? É Aqui, ó Nossa carinha novo Vamos com ele, Pietro? Vamos É isso Ele não é tão forte assim, né? Mas... De boa De boa Ele é boa Vocês vão ver como ficou seu nome Ô, Gustavo Olha, ele também é de Dragon Ball, hein Olha, olha Ele também é de Naruto Também gosta de Naruto, né, Pietro? É Toma Toma, toma, toma 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 Quando você vai, Gustavo, ó Você vai te fazer daqui, ó Eu sei, hein, Pietro? Da Game Game Toma 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 Você não pega Aquele Seu Pelo Com o Com o Eu coloquei no treinamento, pessoal Ele tá curando a vida Tá com o safado Tá com o Vou voltar aqui, pessoal Nem vi que tava e nem vi que tava mas não, que eu vou lá fazer coisa agora de verdade de verdade, né Pietro? é um torneio não valendo 50 né Pietro? 50 o que é Pietro? fala aí, 50 o que é Pietro? 50 carinhas 50 carinhas não vou com essa personagem aqui que eu esqueci o nome Caulifla eu acho com a Caulifla aqui valendo 50 diamantes deixa nós comprar carinha no olha ele é bom é você sabe que ele que ele que tem não o Goku você sabe, né? quem sabia aquele litrinho no Goku? deixe nos comentários toma não dá 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 não sei que respeito acho que é rato como que ele fez isso? teleporte ele tem esqueceu porque ele tem teleporte pessoal é também tem defesa Gustavo defesa cuidado eu tô defendido vem 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 pra cima vem não vai pra cima agora não então eu vou se você não vai pra cima eu vou nossa pessoal esse carinha esse personagem também é muito forte não tem como ganhar dele não uau você tá perdendo vida mais que ele não pessoal eu tô perdendo pessoal eu tô quase empatado gente eu acho que o Gustavo vai conseguir ah também tá no difícil o Pietro você acha que eu vou ganhar no difícil não pessoal não pessoal não pessoal deixa eu ganhar pessoal deixa eu ganhar em pessoal deixa eu ganhar em pessoal deixa eu ganhar em ó se você tá torcendo pra ele ganhar comente inimigo se você tá torcendo pra eu ganhar comente herói né Pietro é a gente tá precisando muito da sua ajuda pessoal eita não pessoal pessoal eu tô morrendo pessoal não agora não tem como não pessoal eu tô morrendo pessoal tô morrendo não tem como ele vai dar um poder em mim não eu vou ter que ficar aqui não pessoal eu morri pessoal não consegui pegar nenhum diamante eu gosto ah voltei pelo menos pessoal mas como que eu voltei pessoal eu não sei você 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 pensou no seu poder agora eu vou ganhar dele pessoal eu tenho certeza porque eu tô com mais vida do que ele eu vou ganhar dele né Pietro ganhei pessoal consegui agora vamos ver quem vai ser o próximo carinho que vai lutar comigo aí isso daí é legal aí eu vou deixar um jogo pra vocês instalar eu vou deixar eles no comentário vamos e aí prêmio hein esse carinha de lá até ruim pessoal então eu tô com a calhinha friturante não fala né bicho eu tô cheio de comercial olha aqui eu tenho Naruto ele já volta pessoal é rapidinho é rapidinho pessoal voltamos pessoal aqui deu uma falha técnica aqui né aí eu não consegui eu e Pietro não conseguimos gravar o vídeo direito né Pietro aí agora a gente voltou aqui ah não 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 esse carinha de lá tá bom não é nada ele não é acompanhado a mim com o livro do universo 6 agora eu vou repetir o poder pra ganhar dele dá um pau quero ver ele ir pra cima né Pietro agora eu quero ver vem agora vem pra onde então então você vai ir pra cima do Gustavo te dá um pau depois ah ele tá te chamando ele lutou com o Goku o Goku quando eu nada é mentira ele nunca lutou eu acho que ele nunca teve eu acho que ele nunca teve coisa do do Dragon Ball acho que ele nunca teve nenhum desenho do Dragon Ball não é sério Gustavo é a minha opinião porque também não assisto muito Dragon Ball não quem assiste é meu amigo e meu primo aí pessoal ganhei dele você viu como foi facinho agora se eu encontro o Frieza o Frieza ia dar um pau vamos ver eu acho que é o o Frieza perdeu pro céu o Frieza perdeu pro Goku não pessoal não pode ser o Frieza perdeu pro que é pessoal o Frieza perdeu pro vídeo do Goku perdeu pro Super Saiyan 4 pessoal agora eu vou com o Super Saiyan 4 o Goku perdeu pra quem? Não, o Goku veio do Jiren Do Jiren Do Jiren não Ah, tô confuso Eu sei que o céu vai encontrar O coisa lá E eu vou encontrar O O Super Saiyan Então o Goku Eu já joguei esse jogo, pessoal Muito legal Muito legal Dá pra vocês instalar também Muito legal, pessoal Vamos lá, o jogo Depois nós instalar Ele é forte, hein, pessoal Ele é bem Eu acho que ele é 400 Ele é bem mais forte do que Então, eu disse que ele é forte Mas do mesmo jeito A gente tenta dar um pau nele, né, pessoal Porque aqui é caulífera E caulífera no carro E esse macacãozinho, gordinho E esse macacãozinho aí Tá parecendo a criancinha É meu padrinho Ele tá Ele tá brincando com o meu irmão O que eu tô jogando O nome dele é Valdir E minha avó também, né Eita, pessoal Tá difícil aqui Trabalhar com ele Não, 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 pessoal Eu tenho que tirar Não chegue perto deles Ele também é muito apelão, pessoal Ele é forte Mas Rapadoado E Ora, Pedro De falar graça Ah, ele é igual eu, pessoal 51 Ele veio do Dragon Ball Ah, pessoal Acho que eu vou perder Não vou conseguir, não Ah, se vocês não conhecem o Super Saiyan 4 Ele é o Goku Mas Ele só aparece no No Dragon Ball GT Ele só aparece no Dragon Ball GT Man Man Era uma E aquele episódio Que o O Goku Foi na senhora É Vamos errar Ele é um Frieza Ele dá um águas Tocando Frieza Né Ai, pessoal Perdi Mas Eu vou ficando por aqui E Tchau